Galera, vamos falar de Coriçabá, galera. Todo dia tem uma notícia nova do Coriçabá. E hoje teve uma reunião extraordinária dos diretores, de alguns diretores, propondo a criação de novas diretorias e também a votação do sócio-torcedor. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos mostrar a fala do Magnoel, do Dr. Adriano, do Camar, do Elizaldo, que fazem parte do Coriçabá. Tá certo? Mas a situação do Coriçabá é triste, é lamentável. O presidente Camar demitiu, na segunda-feira, o Edilson Bidolo, o preparador físico, o Leandro, o professor Magnoel, enfim. Então a situação está muito ruim do Coriçabá, financeiramente, tecnicamente, moralmente e todos os entes aí, todos os entes queridos. Então, rapaziada, teve essas duas votações. A votação, pauta número um, a votação é a favor da criação de novas diretorias. Quatro, diretoria jurídica de patrimônio comercial e marketing, que o Coriçabá não tem. E essa pauta não passou porque o senhor Aloysio Cavalcante da Silva, vice-presidente e irmão do presidente, Leonardo Torres da Silva e Yasmin Rodrigues Ferreira e o presidente votaram contra. 3 a 3 e o presidente Camar tem o voto de Mineva, votou contra e não passou essa criação de quatro diretorias jurídica, patrimônio comercial e marketing. Aloysio Cavalcante da Silva, Leonardo Torres da Silva e Yasmin Rodrigues Ferreira de Souza e o presidente André de Camar votaram contra. É a criação dessas quatro diretorias aqui. E votaram a favor, Magunel Gomes, primeiro secretário, Anderson Santos de Oliveira, segundo secretário, Edilson de Souza Silva, o Bidoula, diretor do esporte, votaram a favor, mas não passou porque o voto de Mineva do presidente votou contra. E a outra pauta foi o sócio-torcedor, que foi votado por unanimidade, foi aprovado. Então o sócio-torcedor foi aprovado, sócio-torcedor você não conhece, todos os times, praticamente todos os times têm o sócio-torcedor. É aquela renda fixa, mensal, daquele sócio fiel, tem aqueles descontos, tem bônus de ingresso, tem camisa, tem copo, tem, enfim, N benefícios para o torcedor. E a partir de agora vai ter esse sócio-torcedor e também aquele que estiver apto com as suas necessidades financeiras, aí estiver em dias, ele vai ter poder de voto também para votar até quem entra e quem sai na presidência. Então é muito interessante, essa pauta foi votada e passou por unanimidade. Beleza, galera? Fiz um resuminho para você, rapidinho, agora vamos para as falas aí, para você entender melhor essa situação do Coriçabá, essa reunião extraordinária. Coloca na tela aí com as imagens, agradecer o Piauí Notícias, N Barros, Ivan Nunes, que estiveram lá fazendo, o Ivan que estava lá fazendo as imagens, e agradecer o N Barros aí do Piauí Notícias por ter cedido para nós. Coloca no ar aí, por favor, bora aqui, bora, dá o que dá. O senhor vai postar dinheiro no público, porque tem uma mandatória distribuída, a diretoria do Márcio, só um peso corrento, só um peso corrento, só um peso corrento. Onde é que eu vou fazer meu dinheiro se não prestar conta do meu dinheiro? Como é que se você for só sofrer a donação dessa? Não há mais, hein? Não tem como falar. A diretoria vai resolver as coisas, sabe o problema tem que resolver. Eu vejo todos os que fizeram que tem que prestar serviço de boa vontade. E tem diretor de carteira assinada. Tem cadeira. Como diretor, entendeu, com o poder de voto também que eu vou ter aqui. Essa nova diretoria aqui, infelizmente, não podemos criar uma nova, a gente está de olho, a gente tem que fazer. A partir de agora, tem que ser tudo mais valida a classe. Então, a gente precisa do apoio de vocês, dos docedores, onde agora foi aprovado e vocês vão ter que ter de votar, vocês vão ter que fazer parte da gestão, está aí na vitrineira do Estatuto, onde reja parte do docedor. Peça uma copa para vocês que virem direitinho. Então, está mais do que na hora de quem realmente gosta de coisa, está agitado. Mas ficar junto, entendeu, está cobrado. É isso que eu primeiro quero que vocês entendam, entendeu? Porque se não tiver voto, como está escrito, vocês vão poder ter até, quem sabe, amanhã, eleger a presidência, quem tiver vontade, entendeu? Sempre pela filha de uma mais. Vocês estão entendendo? Porque quem está fora, o Estatuto do Executivo era difícil. Então, eu peço que vocês a vão ser calmo. Porque nós estamos aqui, não, mas eu sou o seu pertenço. Eu vou te aberto como é o patrimônio. Essa vez. Não é o tom. Qual a garantia que a gente vai ter que o sócio torcedor vai funcionar? Por quê? Não, calma aí, teve gente que se assassinou a primeira vez, nunca recebeu o copo, nunca recebeu o caminho. Qual a garantia que a gente vai ter dessa vez? A partir de hoje, é uma nova gestão. Então, a partir de hoje, tudo é assinado desde que está na área. Então, não tem que nem colocar a vó, só basicamente a vó, criar uma coisa contrária. Vamos trabalhar hoje, vamos entrar a vó com a criança e vamos tirar esse tipo do caminho ruim que está tendo. Vamos trabalhar, vamos. Pessoal, pessoal, a gente trabalhou muito com esse sócio torcedor desde 2009. e é uma necessidade até de qualquer associação para ter sócios, não quero ouvir, isso é o inglês, nem cliente de águia, que são diretores, nem agricores. E aí, se fosse muito grande aqui, esse sócio torcedor, chega a ter esse ponto de ser atorado. Nós saímos daqui, vitoriosos, porque nós estávamos com impacto que isso pode fazer, que pode fazer o nosso público. O momento é de transparência, o momento é de ser, de encontrar, é entender o que o meu trabalho aqui fez, cada um de vocês, não é uma pessoa só que vai dizer o que o meu trabalho é ou vai dizer ser. Toda função aqui tem o meu trabalho dentro de si. E eu queria dar recorde a vocês, eu tenho que ter essa pessoa aqui, o que está rebaixado, e o que ele vai fazer? Asociar, cobrar, buscar a pessoa de bota, ver, por que o meu trabalho mais destino eu? para o que? O que o que o meu trabalho mais destino eu não quero? Não está ligado para o Kiko. Desculpa a minha expressão, eu vou perguntar o que eu estou fazendo, vamos obedecer a pauta, para calar o meu caminho. Aqui é só o custador, a pauta é só o custador. A pauta não foi votada já, vamos obedecer o público, uma pessoa que aprovou a pauta é melhor, só os assuntos. Uma pessoa que é do outro, qual a garantia que o goleiro vai funcionar? Leia, o que o seu custador vai funcionar? O que o governo, você tem que apertar, isso é votado, crie em grupos, as forças, e você não tem aquele oito, que iria para a grande família. Se alguém quiser falar, é bom, quero me falar aqui. Por favor, eu queria só uma noção, margem do Assembleia, completação de contas, coisas sérias, no papel, se o senhor vai levar, se o senhor vai levar, se o senhor vai tomar, bota no papel, bota no papel, No lançamento, o torcedor de vantagem foram 32 que se inscreveram no primeiro ano. Tinha direito a uma camisa, né? Tudo, né? Mas não, é que eu sou favor de ter a importação do torcedor de vantagem, do sócio-torcedor, só a favor, não sou condenado. Eu quero é o Pinto Poliçabal, eu quero é a receita para nós fazer o trabalho. O importante é isso. Agora, por gentileza, pessoal. Hoje é o último dia de inscrição de atletas, não estou vendo o problema. Deixa eu contar com alguém aí. Não, pessoal. É a cidade de depratação de contas. É isso aí, é porrada. Eu dou o que está errado na cidade. Primeiro, era modernizar o nosso estado. Criar diretorias que possam trabalhar mais a marca do Torcedor Sabal, como um departamento comercial que nós não temos, um departamento de marketing que nós não temos, diretor de patrimônio nós não temos. O diretor de patrimônio, por exemplo, é peça-chave em qualquer associação. Todo ano a presidência compra ar-condicionado, cama, geladeira, fogão, e no ano seguinte não sabe aonde esse material está. Então, o diretor de patrimônio seria para cuidar do patrimônio do clube. Então, o nosso objetivo é, primeiro, criar as quatro diretorias. Comercial, marketing, patrimônio e... Comercial, patrimônio, marketing e o tipo de outro. E a criação da modalidade de sócio-torcedor, porque todo clube, hoje, nacional e internacional, tem focado nos problemas de sócio-torcedor, que é uma fonte de renda a mais para o clube. Ainda bem que todos os diretores entenderam a nossa mensagem e aprovaram a criação do programa de sócio. Infelizmente, as diretorias não foram aprovadas pelos diretores, mas acho que a gente sai daqui vitorioso, com o resultado da Assembleia, com a criação do programa de sócio-torcedor do Coriçabá. Elisvaldo, os torcedores cobram a prestação de conta do Coriçabá. Já que o Coriçabá, em dois anos, segundo o caldo, já recebeu mais de um milhão de reais para investimento do clube? Assim, eu tenho trabalhado, tenho apoiado pelo Coriçabá desde 2019, mas, efetivamente, eu não fazia parte da diretoria. Nesse mandato, agora, de Camargo, ele me colocou como conselheiro fiscal. Aí, a partir desse momento, eu posso, sim, começar a cobrar esse tipo de prestação de conta, que cabe ao tesoureiro, juntamente com a presidência, apresentar os resultados para o Conselho Fiscal. Você viu aqui o torcedor sair revoltado porque não foi aprovado as diretorias? Assim, eu até entendo um pouco a situação do torcedor, né? Mas eu acho que o grande ponto positivo dessa Assembleia foi a aprovação do programa de sócio. E, com o programa de sócio, o torcedor vai poder votar e ser votado, contanto que ele siga os pré-requisitos que vão ser colocados no Estatuto. Então, é hora do torcedor abraçar a causa, entendeu? Aderir ao programa e fazer valer o que está no Estatuto. Fui surpreso pela Assembleia, pelo fato que aconteceu, né? A gente foi pego de surpresa, mas é bom que a gente sabe hoje quem é quem, né? Em relação a algumas pessoas que estavam trabalhando comigo, né? Algumas pautas, estava na minha pauta para sócio-torcedor, como a gente sempre implantou. Está entendendo? Estava na minha pauta. Está entendendo? Essa discussão disso aí. O que é que eu vou fazer? Tomar algumas providências, né? Que é tipo aquele negócio. Isso eu aprendi na vida. Eu aprendi dentro da Federação de Futebol do Piauí. Eu aprendi em algumas reuniões que nós tivemos com o CBF, né? Que quem manda não gosta de ser afrontado, não. Quem está administrando não gosta de ser afrontado, não. E hoje a gente fomos afrontados, né? Para mim, alguns diretores não foram surpresos, porque eu já sabia, já estava acompanhando os passos de alguns. Dizer para o nosso torcedor, nós num momento ruim, ruim no campeonato. Ruim financeiro, o pessoal tem que entender. Ruim financeiro. Não tem dinheiro até o momento. Tem promessas de entrada do governo e da prefeitura, mas até o momento não tem. E o que é que tem? Dívida. Estou devendo no comércio. Estou devendo folhas salarial. E até agora, o pessoal entenderam. Fazer o quê? Entendimento não é para todos. Conhecimento não é para todos. Agora, falar, todo mundo quer falar. Acha que tem que ter a forma de fazer assim. E não é da forma que eles querem e que eles pensam. Beleza? Valeu, obrigadão. Hoje tem sábado, domingo tem jogo. Conto com a presença de vocês aí. E a gratidão aí para as pessoas que confiam no meu trabalho. Para quem enxerga o trabalho, não no momento do polícia baú, mas enxerga toda a nossa gestão de quando assumir o polícia baú. O Camarguém é que vai dirigir a equipe no próximo jogo contra o Parmael. Pois é, ainda não temos esse nome para dirigir. Ontem quem deu treinamento lá, foi eu que dei o treinamento. Que estou dando o treinamento para ele. É tipo assim, moço, nós temos dentro da nossa cidade pessoas capacitadas. Nós temos pessoas. Hoje, até para mim, não tem receita. Não tem receita. Se não tiver ninguém, eu vou para a beira do campo, vou fazer o trabalho. Porque, se falar, pode falar qualquer coisa de mim, mas de trabalho, de transparência, de honestidade dentro desse bar, aqui está um. Paguei foi dívida do passado, de quase 200 mil reais. Tirei o time da segunda divisão. Estamos jogando três temporadas na Série A. O momento não está bom, está não. O momento não está bom na tabela, e menos se eu estou financeiro. A crítica vem, as cobranças vêm, e a gente sabe lidar com isso aí. É a equipe técnica que foi dívida? Não, nós estamos sem a nossa comissão técnica. Nós estamos sem a nossa comissão técnica, mas estamos tomando todas as providências. Então tá aí, galera. Fala do presidente Anderson Camar. Falou aí, você viu a última fala dele aí, que se precisar, vai para a beira do campo, né? Não tem técnico, não tem comissão técnica, né? Ele demitiu a comissão técnica aí. Esses que estavam falando, professor Magnoel, preparador físico, bidula, auxiliar. Enfim, então, situação bastante complicada aí do Coriçabá. Sem técnico, sem estrutura aí, para desempenhar o trabalho, tá bom? E eu volto a repetir, você que está chegando agora, né? A pauta, duas pautas foram votadas aí, colocadas em pauta nessa assembleia. A primeira delas foi a votação a favor da criação de novas diretorias, quatro novas diretorias, jurídica, patrimônio, comercial e marketing, né? E essa pauta não foi aprovada. Os senhores Leonardo Torres da Silva, Yasmin Rodrigues Ferreira de Souza e Aloysio Cavalcante da Silva, que é vice-presidente e irmão do presidente, votaram contra essa criação das pautas. E aí votaram a favor os outros três lá, Magnoel, Anderson e Edilson. E aí o voto de Mineva foi para o presidente e o presidente votou contra. Aí fica a pergunta, por que a criação dessas diretorias, rapaz? Porque, ao nosso ver, eu creio que ao seu também, são diretorias de extrema importância para um time de futebol, né? Qualquer empresa, qualquer time hoje tem que ter administração, né? Coisa que o Criçabá não tem. Jurídica, patrimônio, comercial e marketing. Então, por que que esses votaram contra, né? O Aloysio, o Leonardo, a Yasmin. Diga-se de passagem que a Yasmin é a namorada do presidente, né? É diretora social. E dizem aí, eu não tenho como provar, mas todo mundo fala de dentro, que ela é a única que recebe com carteira assinada, né? E os demais que trabalham há muitos anos a Concamar não tem essa carteira assinada, né? Aí também fica a pergunta, por que nada contra ela, a pessoa dela, né? Faz o seu trabalho de marketing, né? Tem um trabalho bacana lá, mas o pessoal fala que ela é a única que recebe com carteira assinada. E os demais não tem esse privilégio. Então, também fica essa pergunta no ar, né? Então, voltaram contra essas quatro diretorias de extrema importância, rapaz. Jurídica, patrimônio, comercial e marketing. Fica a pergunta, a minha, creio que a sua também. O porquê da não criação dessas diretorias que são de extrema importância para um time de futebol, para uma empresa, para um negócio andar, né? Mas, enfim, deixe nos comentários aí o que você acha. E também foi votada a criação do sócio-torcedor, que foi votado por unanimidade. E aí, quem for sócio-torcedor vai ter poder de voto, vai ter os seus benefícios. Enfim, a partir de agora, já foi criado um tempo atrás. Parece que não foi para frente, mas agora parece que vai, né? Criação do sócio-torcedor, que aí quem tiver ad implente com as suas necessidades, vai ter poder de voto, vai receber os seus benefícios. E todo time de futebol, a maioria deles, pelo menos, tem esse negócio aí, tá bom? Então, tá aí essa situação bastante complicada do Coriçabá. Não tem técnico, não tem comissão. O presidente falou que, se precisar, eu acho que vai terminar o campeonato sem técnico, porque falta só três jogos. Esse e mais os dois da segunda fase, né? Eu acho que não vai ter técnico, né? Não sei se vai vir alguém. Então, o Kamar disse que, se não tiver, ele vai para a beira do campo. Ele tá dando treinamento. Aí fica, como é que o time vai treinar com o psicológico, com tudo acontecendo?